Yeah, yeah Yeah, salve, salve, show livre Junior Lodge tá na casa Jazz Show tá na casa, certo? Contosila Records tá na casa Máximo respeito Yeah, yeah 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 Você me mandou uma mensagem E eu fui correndo pra Diz que tá aqui Pela cidade E que quer me encontrar Então vai lá Fazer as suas coisas Depois vem pra cá Uma hora dessa Sei que tá com pressa Me chama quando terminar Sempre que você demora Vai me batendo um medo Sei que você não enrola Só fico ansioso mesmo E vai passando a hora Vai aumentando o desejo Nem mais não pra ir embora, não Fica aqui o ano inteiro Preta vem cá Do nosso tempo eu já poupei Preta vem cá Pra minha cã Eu arrumei E só pra gente bagunçar A sua melanina não falta na minha vida Então preta fica Então gata vem cá Então gata vem cá Do nosso tempo eu já poupei Preta vem cá Pra minha cã Eu arrumei E só pra gente bagunçar A sua melanina não falta na minha vida Segue, segue, segue A sua melanina não falta na minha vida A sua melanina não falta na minha vida Se sobe o horário de pico Começa as três e termina no infinito Não tem hora pra acabar Se vier vai querer ficar Pois é Tem um drink pra molhar o pico Tem um edredor que ainda tá frio Mas a gente pode esquentar Ah, ah, ah Então sempre que você demora Vai me batendo um medo Sei que você não enrola Só fico ansioso mesmo E vai passando a hora Vai ono em todo desejo Vem mais não pra ir embora Fica aqui o ano inteiro Preta vem cá Do nosso tempo eu já poupei Preta vem cá A minha cama eu arrumei Só pra gente bagunçar A sua melanina não falta na minha vida Tão preta fica A sua melanina não falta na minha vida Gata vem cá Do nosso tempo eu já poupei Preta vem cá A minha cama eu arrumei Só pra gente bagunçar A sua melanina não falta na minha vida Tão preta fica A sua melanina não falta na minha vida E fica Baby fica Ah, 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 ah Yeah Baby fica Oh, baby Yeah Ah, então baby fica Ah, ah, ah Baby fica Baby fica Nah, nah, uh Yeah, baby fica Ah, ah, ah Yes, sir Ah, ah, ah